E atendendo a vários pedidos aqui nos comentários do canal, e você é quem manda aqui no INSS Sem Segredo, é verdade que já estão pagando a revisão da vida toda? Já vou antecipar para você que a resposta é sim, mas vou te explicar em quais casos, por que isso acontece em alguns processos, por que não está acontecendo, por que talvez não aconteceu no seu, ou aconteceu no seu e você ainda não recebeu. Eu vou mostrar tudo isso para você nesse vídeo completo sobre a revisão da vida toda, últimos andamentos, peço que você, se seja novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, se já está aqui, deixa aquele like, deixa aquele joinha, que ajuda muito a gente a espalhar esse conteúdo, que a gente vai garimpando ali nos comentários, e vamos fazer para tirar a dúvida de vocês, afinal, é verdade que estão pagando a revisão da vida toda, conforme eu já entreguei? Sim, já estão pagando a revisão da vida toda. Primeiro, o que a gente vai fazer aqui? Vai mostrar para vocês o andamento, todo dia sai vídeo da revisão da vida toda, o último que a gente fez aqui, a gente mostrou que o andamento efetivo que teve era embargos de declaração opostos pelo INSS, pela AGU, certo? Então, dia 8 de maio, o INSS entrou com o último recurso cabível, os embargos de declaração. O que quer dizer embargo de declaração, Fernando? Uma declaração é sanar algum ponto obscuro, não é um recurso que tem o poder de modificar a revisão da vida toda, o acórdão da revisão da vida toda, que concedeu esse direito aos aposentados e pensionistas. Ele pode alterar, modular os efeitos dessa decisão, como, por exemplo, o INSS pede para que sejam excluídos processos que não sejam aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que o processo que chegou ao STF e está valendo para todos, repercussão geral, ele é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o INSS pede isso, diz que foi omisso na decisão e cabe ao STF concordar ou dizer ó, não, a gente foi omisso, mas está aqui, cabe para todos, porque pelo entendimento da gente aqui, tá, pessoal? E acredito que seja o entendimento do STF também, foi aprovada uma forma de cálculo e não uma forma de cálculo para um benefício específico. Todos os benefícios que se enquadrem nessa forma de cálculo estão contemplados pelo acórdão da revisão da vida toda. Mas, Fernando, não publicou a decisão, não publicou o acórdão, não foi, não saiu o trânsito em julgado ainda, o que está acontecendo? Os juízes podem dar? Olha só, desde o dia 17 de maio não há um efetivo andamento na revisão da vida toda. Está aqui conclusos para o relator do acórdão, tá, para o acórdão. Então, ou seja, para concluir de vez, analisando os pedidos do INSS, está dependendo do STF agora. Então, tudo que você viu desde o dia 17 de maio é notícia repetida. Efetivo andamento a gente não teve. O que a gente está tendo são decisões em processos no Brasil inteiro, decisões diferentes. Umas concedendo já o pagamento da revisão da vida toda baseado no que está aí e essas decisões estão corretas, pessoal. Estão corretas porque não precisam aguardar a publicação do acordo, não precisam aguardar o trânsito em julgado, tá? Não precisam. Porém, a gente tem juízes que são mais conservadores, juízes que são mais liberais e já vão seguindo aí a ordem do próprio STF, que já tem vários temas sobre isso, dizendo que pode sim já dar andamento. Uma coisa que pouca gente sabe, mas quem está no direito é acostumado, é que é difícil uma tutela de evidência, ou seja, você pedir a antecipação daquela decisão quando se trata de governo, quando se trata do Estado, tá? Tem que estar muito evidente aquele direito. Mas, Fernando, não está evidente o direito no nosso caso? Que é uma tutela de evidência, tá? Provavelmente seu advogado deve ter falado isso pra você, vou pedir uma tutela de evidência pra você já começar a receber, certo? Ou você viu em algum vídeo da internet. O que é a tutela de evidência? A tutela de evidência é uma espécie do gênero tutela provisória. Obviamente, não se tutela, ou seja, não se resguarda a evidência, mas sim o direito evidente. Quando o juiz vê lá, ó, contribuições mais altas, antes de 94, não caiu na decadência, pô, o direito está evidente. Só que, nesse caso da revisão da vida toda, o grande complicador dela é o cálculo, tá? É um cálculo bastante complexo, você tem que fazer a atualização dele, você tem que fazer a conversão de moeda. Então, o direito, ele é evidente sim, mas o cálculo específico, ele requer uma discussão, pode ter uma contestação do INSS com relação ao cálculo. O INSS já disse que não tem base pra fazer esse cálculo, não tem um sistema que faça esse cálculo, ao passo que os advogados têm sistema que faça e de forma muito correta e muito precisa esse cálculo. E aí, a gente fica com essa dificuldade. Alguns juízes dando a tutela de evidência, só que talvez ela pare aí na questão do cálculo, tá? Então, por isso que está acontecendo, de muitos processos estarem sendo concedida a tutela de evidência, e alguns outros estão parados. E a juizada está esperando aí o acórdão transitar em julgado, o que não é preciso. Porém, pode ter que ter muita gente que esteja ganhando, mas não esteja levando, justamente pela complexidade do cálculo. Quando você manda o Estado pagar alguma coisa, isso deixa os juízes um pouco preocupados, um pouco com o pé atrás. É muito difícil. O direito tem que ser muito evidente e o valor também ali solicitado tem que ser muito evidente pra que um juiz dê uma tutela de evidência, ou seja, antecipe uma decisão contra o Estado. Tá acontecendo? Tá. Mas pode ser que esteja travando na questão dos cálculos. Então, negou a tutela de evidência, o que seu advogado pode fazer? Pode pedir novamente uma tutela de evidência em um outro momento do processo, em que talvez o cálculo já esteja mais maduro, essa decisão, a forma de cálculo que o INSS conteste passe a bater com a forma de cálculo dos sistemas utilizados pelos advogados. Então, não é porque você não teve a tutela de evidência concedida neste momento que seu advogado não pode pedir novamente. Ele pode, sim. É um pedido que pode ser feito a qualquer momento. No processo, é uma decisão interlocutória, tá? É uma decisão ali que vai sair no meio do processo antecipando o seu direito. Então, voltando à pergunta inicial. Paga-se hoje, sim, a tutela de evidência no caso de revisão da vida toda? Estão pagando, sim. Estão, pelo menos, concedendo. Se está chegando dinheiro no bolso do segurado, eu ainda não vi, tá? Eu ainda não vi, porque o cálculo é complexo. Então, o que a gente está aguardando, pessoal? E aí a gente deve ter uma revoada dos processos, tudo de uma vez, saindo. Os que não saíram ainda, ou que tiveram a tutela de evidência negada, estão aguardando esse embargo de declaração do INSS, tá vendo? Aqui, ó. Embargos de declaração. É com relação a ele que o STF precisa se manifestar. Então, aqui, só para resumir para vocês, o que o INSS pede? O que o STF tem que decidir a respeito disso? Na necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ou seja, o INSS pediu aqui para que a eficácia do acórdão, tá vendo? Como que pode, tanto é que pode já haver decisão em sentido favorável do segurado baseado no acórdão, que o INSS pede a suspensão aqui de eliminar com eficácia através do acórdão. Então, isso não foi manifestado ainda, mas pode fazer com que alguns juízes não queiram, queiram aguardar a decisão final mesmo do processo, o acórdão transitar em julgado. É só um pedido do INSS, não quer dizer que o STF vai atender. Eu acho muito raso, muito fraco o pedido do INSS, mas eu tenho que mostrar aqui para vocês o que o INSS está pedindo. Aqui ele diz que o volume de pessoas que podem eventualmente pleitear a revisão, sem a correta delimitação do sentido e do alcance da tese firmada, com a necessidade de integração do julgamento dos embargos, declaração enorme. É uma mentira do INSS, né? O INSS coloca aqui não é uma mentira, na verdade ele está super valorizando aqui os números, né? Então, concedeu 88 milhões e 307 mil processos nesse período em que a revisão da vida toda cabe, como se 88 milhões de pessoas tivessem direito. A gente sabe que é uma revisão de exceção, só quem tem direito é quem teve contribuições maiores do que em julho de 94 para trás e também não foram pegos pela decadência, ou seja, há mais de 10 anos muita gente perdeu por conta disso. Então o INSS está superestimando, na verdade, a palavra, os cálculos aí. Há risco nesse cenário de colapso do atendimento dos segurados, como se já não tivesse colapsado, né? Hoje já não consegue o atendimento, muito processo esperando na fila. Isso de forma alguma vai prejudicar o INSS, assim como os aplicativos que os advogados usam fazem o cálculo de forma praticamente automática, bastando você alimentar o sistema, o INSS conseguiria ter um sistema para fazer isso de forma automática, tranquilamente. Então é mais um argumento muito raso. E aqui, omissão a respeito da decadência e prescrição, observância dos casos prescricionais e decadenciais. aqui, ele quer dizer que não ficou claro se como benefícios com mais de 10 anos vão poder ter direito ou não. E questão da prescrição. A prescrição é bastante importante, pessoal, que é o direito que você tem de receber os últimos 5 anos e dali para frente também, tá? O INSS propõe de uma forma muito rasa que não seja pago os últimos 5 anos, seja pago da data que você entrou com a ação, o que é um verdadeiro absurdo, né? Isso aqui a gente não pode considerar. Da necessidade de adestrição do pedido, isso é o que eu falei para vocês aqui, ó. Ele diz aqui, resumidamente, que o STF não se manifestou sobre os potenciais impactos nos demais benefícios previdenciários, em especial os temporários. Então, ele diz que a decisão foi em cima de um processo de aposentadoria por tempo de contribuição, retratada no caso concreto, ou seja, o processo que chegou ao STF, chegou um só, mas como declararam repercussão geral, travou todos os processos e a decisão ia valer para todos os outros. Então, ele diz aqui, como foi uma aposentadoria por tempo de contribuição, essa decisão só pode valer para uma aposentadoria por tempo de contribuição igualmente, ou seja, as outras espécies teriam que ter outra ação e aguardar mais 20, 10 anos aí para outra decisão do STF. É um completo absurdo, como eu disse para vocês, o que foi aprovado pelo STF foi uma forma de cálculo. Todos os benefícios que se enquadrem nessa forma de cálculo têm direito à revisão da vida toda. Então, mais um argumento raso do NSS, mas que, como a gente sabe que o STF também tem as suas decisões políticas, a gente fica com um pouco de pé atrás. Modulação dos efeitos do julgamento, aqui ele pede a desconsideração dos salários de julho de 94, ele fala aqui para não pagar os últimos 5 anos, e enfim, algumas outras coisas. Tal situação resta ainda mais evidente nos casos de benefícios por incapacidade temporária, ele pede para tirar também os benefícios por incapacidade temporária, benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, fora deste meio das pessoas que vão ter direito à revisão da vida toda. Aqui, os impactos, a tese, a necessidade, eu não vou me ater, que é muita coisa técnica e muita coisa rasa, mas, basicamente, é isso que o NSS está pedindo, solicitando aqui, é necessário modular os efeitos da sentença, da decisão, da eficácia prospectiva, com efeito a partir de 3 de abril, excluindo-se expressamente a possibilidade de revisão do benefício previdenciário já extinto, ou seja, benefício que já acessou eles não querem, que é que excluam, a possibilidade de rescisão das decisões transitadas em julgado, que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão, ou seja, quem já teve o direito à revisão aí, numa primeira instância negado, ele quer que continue, que a pessoa não possa entrar novamente, é um absurdo, impossibilidade de revisão do pagamento de parcelas de benefícios quitadas, à luz do tempo entendido, então vigente, vedando-se, por consequência, pagamentos de atrasados, olha que absurdo, os 5 anos para trás você não pagaria, vai olhar lá, se a Receita Federal, por exemplo, se te pegar a malha fina e encontrar erro de 5 anos para trás, se ela vai te perdoar, não vai te perdoar não, então, aqui é um pedido completamente absurdo, a gente fica até revoltado, porque é só para protelar realmente o benefício, e o STF concordar com uma decisão dessa, vai ser um dos maiores absurdos de todos os tempos, não vai acontecer, podem ficar tranquilos, e aqui ele faz todos os pedidos aqui, separando um a um o que ele está querendo aqui, nem vale a pena, eu já expliquei aqui resumidamente para vocês neste vídeo, então pessoal, é o seguinte, voltando aí, fazendo um resumo de tudo, está tendo decisão, concedendo a revisão da vida toda de forma antecipada, já pagando, sem você receber os atrasados ainda, receber os atrasados só no final do processo, mas já reajustando o seu valor mensal, está, se as pessoas já estão recebendo, eu não sei, decisões nesse sentido estão saindo sim, mas como eu falei, é difícil, não é qualquer caso, em que os juízes, o judiciário, como um todo, dá a decisão, antecipa tutela de evidência, dá uma tutela de evidência contra o Estado, tem que estar muito mais maduro, eu acho que está muito cru ainda no início, por isso que não estão saindo, a partir de um certo momento em que o cálculo estiver pacificado, em que o INSS se enquadre na forma de cálculo também que os advogados utilizam, aí eu acho que sim, aí as tutelas de evidência passarão a sair, e você que já teve a tutela de evidência negada, você pode falar para o seu advogado, pedir novamente que não tem problema algum, é um pedido que você pode reiterar no processo, porque o processo ele vai amadurecendo e é cada vez mais, a gente vai ver as pessoas ganhando e aquele direito sendo cada vez mais exercido, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo, se ainda ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai responder para você que é inscrito no canal, não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui para te ajudar sempre. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.